Umbanda, sua eterna doutrina, WW, da Marta e Silva, Mestre Iapacani, 4ª edição, Livraria Freitas Bastos. Capítulo 5. O que se deve entender realmente como passagem dos espíritos pelos reinos mineral, vegetal, animal, etc. Antes de entrarmos com nossas explicações em linhas gerais, lembramos ao leitor que prova concreta do que vai se seguir, quase no terreno da metafísica, seria o mesmo que pedir aos cientistas esta prova, no tocante a certas teorias, que não obstante darem como provadas, pelo nexo ou lógica dos cálculos, quando nos laboratórios se realizam experiências desta ou daquela forma, muitas vezes depois disso, tem sofrido alterações ou modificações. Isso no terreno da energia massa, da coisa que é sensível, visível e palpável. Agora, imaginem no campo da intelecção ou da consciência-vontade, querer, etc. Portanto, se fôssemos provar, teríamos que estabelecer nos domínios puramente científicos o peso, o núcleo e a órbita de atração e repulsão física, uma combinação ou composição química desta coisa, que chamamos de consciência, como elemento material. Seria pesar, medir e contar, o que entendemos como faculdades pela parte do córtex cerebral que encerra as fronetas, e o que é composta de células fronetais, dito como fronema, sede da alma, segundo Ernesto Hackel, que é a matéria orgânica, composta, agregada, portanto sujeita a decomposição e transformações. Ver do autor citado As Maravilhas da Vida No entanto, existe um algo positivo, é o direto que assiste às criaturas, ao homem espírito, ou às suas escolas, conceberem de acordo com a interpretação ou ensinamentos, escoimando as que julgarem sem lógica, sem nexo, e naturalmente concorre para aproximá-los da verdade, que é uma só. Os espíritos animaram partículas primordiais da energia massa, elemento formativo da alma de todas as coisas ou qualidades, pela corrente eletromagnética própria dos elementos ou dos radicais que formam os reinos mineral e vegetal animal, pela necessidade que tinham de se adaptarem às condições físicas ou materiais pré-formativas da futura objetivação ou exteriorização, isto é, para poderem se revelar, os espíritos, através de um organismo ou sistema nervoso, tal que direta e realmente servissem para veículo de suas ações ou presença, ou seja, de suas individualizações. Diremos direta e realmente porque, em realidade, os espíritos ou seres espirituais não se incorporam, digamos, não se aglutinam com os elementos formativos ou químicos próprios, e que se densificam, endurecem ou cristalizam como rocha ou pedra, cristal ou diamante, ou em outro mineral qualquer. Passar pelos reinos mineral, vegetal e animal, segundo doutrinam escolas e mestres, não é viver nas condições das formas ou tipos naturais da espécie. Seria a coisa mais incongruente, se não ridícula, supor-se que espíritos estão presos numa rocha, na parede, nos grãos de areia que pisamos, nas árvores, nas plantas, mesmo nas flores, etc. Participaram inúmeras hostes, ainda participam do reino animal, por influxos na corrente eletromagnética dos principais constitutivos destes elementos, a dinamização dos tipos ou formas que se consolidaram. Sim, porque animar através da corrente de energia destes elementos é o que se deve compreender como dinamizar, o elemento sutil que deu formação grosseira ou densa aos tipos ou formas de qualquer reino. Isso fizeram de longe, como ondas espirituais, ou seja, em participação coletiva ou grupal, e nunca pela distinção de cada um. Assim, entendemos que as coletividades espirituais, participando nas correntes eletromagnéticas, tinham por finalidade desenvolver as impressões viginais, pelas manifestações de vida e respectivas transformações destes elementos, mineral, vegetal, animal, para fins repetidos puramente impressivos ou experimentais, plasmando na substância, isso é, na quantidade plasmadora. Nota de rodapé. Quantidade plasmadora, é claro, vem a ser o elemento formativo da alma, que o espírito imantou em si, como quantidade necessária. Tal e qual comparando, nós o fazemos pelo ato de inspirar e expirar átomos de oxigênio. Lógico que estes átomos, como espécie, são comuns entre si e indiferenciados. Voltando ao texto. Isto é, na quantidade plasmadora, que cada um ser desta coletividade espiritual imantou em si, que individualizou como veículo direto de sua consciência, de suas faculdades latentes, as primeiras condições geradoras do que podemos considerar como volições ou o reavivamento de sua vontade latente, ou seja, ainda, o aspecto volitivo de sua alma, porque já ligado à substância una, simples, primitiva, sem as experiências, sem as sensações, que geraram e que se estabeleceram como próprias do reino humano. Ampliemos mais as nossas explicações, para que se compreenda bem o conceito da escola humanista, e firmemos a concepção dentro desta regra. Consideramos a substância una de partículas primordiais de energia massa, como o estado mais sutil e puro, fundamental da matéria, que preside e dinamiza todas as suas transformações ou estados subsequentes. É a alma de todos os elementos, é aquilo que está por trás de todas as coisas, seja até um átomo de hidrogênio, pois que este se estrutura como núcleo e órbita, ditos prótons, elétrons, etc. Até que esses elementos se formam, o edifício atômico são presididos pela mesma substância, que quando imantada pelos espíritos, se transforma pelo atrito em átomos psíquicos, elementos formativos da alma propriamente dito, ou alma-pensamento. Estes átomos que, pela apropriação dos espíritos, se tornam psíquicos, é o estado mais sutil da matéria. Porém, antes disso, a matéria, em origem, era una, homogênea, indiferençada. Quando vem daquela fonte desconhecida, se revelando nos elementos simples, radicais, tais como fósforo, carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofre, azoto, etc. Ou prótons, elétrons, fótons, mesons, nêutrons, etc. Tudo isto sendo manifestações de energia em massa, que qualificamos melhor como partículas ou poeira indiferençada. Isto é, naquele estado em que o fator dinâmico não revela propriedades ou qualidades, porque estas que são conexas com inércia, harmonia, atividade ou força de atração e repulsão não tinham razão de se expandirem como organismo. Existiam na condição latente, em equilíbrio, e estes eram Quem facultava esta poeira ou partícula serem indiferençadas, portanto, não estavam dinamizadas por acréscimo. Ainda não tinham serventia como veículos. Não tinham sofrido ainda certo desequilíbrio, por via do qual se deu o convulsionamento que revelou o que conhecemos como propriedades ou forças da matéria, ou seja, as potências regulativas de seu estado manifesto, no duplo aspecto dinâmico. Este estado manifesto ou de convulsionamento foi produzido pelo contato entre espírito e matéria, pelo atrito, dando-se assim, repetimos, o desequilíbrio da matéria ou de energia massa, como querem outros expoentes da física nuclear, quando separam radiação como coisa distinta da matéria. Mas, em nossa tese, vem a dar no mesmo. Quando recebeu do espírito as suas impressões ou influxos. Então, dizem-la como substância psíquica, porque recebendo dentro de sua condição de indiferençada, não veículo, homogênea, a presença atuante do espírito, se tornou como estado sutilíssimo que é, a plasmadora original de suas impressões ou reflexões. Nota de Radapé Dizemos assim por analogia, porque o espírito caindo na matéria, embrutecendo sua consciência virginal, isto não implica em ter deixado de emitir natural ou espontaneamente suas vibrações. Traduzindo, embora sem a percepção mediata dela, as afinidades virginais. Retornando ao texto. É a plasmadora original de suas impressões ou reflexões, sendo assim o primeiro veículo do ego. Nota de Radapé Ego deve significar o espírito quando ligado à matéria. Voltando ao texto. O estado virginal de matéria em que este se envolveu ou imantou, para que se manifestasse como uma alma vivente, isto é, um sujeito ao veículo matéria. Eis a lógica de dizermos, elemento formativo da alma, que vem a dar na qualificação de substância psíquica, ou plasmadora por excelência, esta mesma que preside a tudo, por via da qual se consubstanciam as transformações ou combinações dos estados, ditos como etéricos ou radioativos, ígneos, gasosos, líquidos e sólidos ou densos, do corpo humano. Cremos nos ter feito entender, quando reafirmamos pela nossa doutrina, que neste estado primordial de matéria incriada, coisa que veio do nada, criar, no sentido de tirar do nada, é fazer surgir do não existente, aquilo, daquilo que não existe. Criar, portanto, é termo que se compreende como efeito de transmutação. Deu-se uma dupla manifestação. A primeira foi a manifestação do espírito, que implicou na manifestação dinâmica natural da matéria, com o respectivo acréscimo de carga da energia e material intrínseca ao dito espírito. Bem, quando dissemos atrás que animar a substância dos elementos, compostos ou agregados, é o que se deve entender como dinamizar por acréscimo o elemento sutil que dá a formação grosseira à substância, que consolida os tipos ou as formas, queremos dizer claramente com isso que esta essência formativa de alma está no âmago de todas as coisas ou combinações de partículas ou átomos. Ela preside eternamente. se dinamiza em estados, criando os tipos subsequentes, etéricos, gasosos, líquidos, etc. Porém, continua indestrutível, ou melhor, integral, em sua condição de princípio vital, alma de todos os elementos ou transformações, e jamais poderia deixar de ser, porque se ela, matéria ou massa, alterasse radicalmente sua condição primordial, esta questão já comprovada de partículas nunca teria sido identificada pela desagregação e toda a física e química estariam erradas quando identificam os diferentes estados ou graus de densidade da matéria, ou seja, os princípios que se combinam em moléculas ou átomos disso ou daquilo. E estas moléculas, se agregando, ainda não são que formam os citados estados, formas ou corpos. Em suma, se ela alterasse radicalmente sua condição primordial virginal, deixaria de presidir no âmago dos elementos, deixariam de existir os elementos ou elemental, conhecidos como espíritos ou alma dos elementos, e os corpos etéricos, gasosos, líquidos ou aquosos, e mesmo densos, seriam nosso veículo direto ou próprio, aqueles com os quais estaríamos como que em contato direto. Mas todos os estudiosos do ocultismo ou do esoterismo devem saber que nosso corpo denso ou físico é o último dos veículos de exteriorização, o último dos sete princípios do homem espírito, e que este corpo morre, se decompõe, e nós continuamos existindo, em consciência, inteligência e vontade, naturalmente atuando em outros estados desta matéria, que nos dá veículos mais sutis, como seja o corpo astral chamado de perispírito, etc. Assim é quando, por via da corrente eletromagnética, que se transforma em corrente fisio-psíquica espiritual, o espírito participou através de suas impressões e reflexões nos elementos radicais, formativos das combinações que nos consubstanciaram os reinos, mineral, vegetal, animal. Estas impressões foram, ou são, de princípio confusas e imprecisas, porém, por via dessas correntes, dinamizou nestes elementos radicais a consolidação ou a estrutura, pela agregação de elementos, vibrados pela potência que chamamos de energia própria do espírito e que se consolidou depois de nos... no que chamamos de desejo-vontade-querer, dos tipos ou das formas dos reinos. Devemos acentuar, para melhor clareza, que mesmo sem corpo denso, o espírito exterioriza a uma ideia ou pensamentos, porque estes são emanações da vontade, que se objetiva, é claro, através de um estado de matéria conhecido como, nos ensinamentos da escola iog, como matéria mental, que nós qualificamos como o estado de dinamização subsequente das partículas, já psíquicas, isto é, combinação de elementos dinamizados antes de se objetivarem na estrutura de um átomo propriamente dito. Veja-se o croquis no oitávolo capítulo, forma rústica, mas que serve para nos fazermos entender. Como elemento direto do espírito é o dito como substância psíquica, é lógico que, quando este quer e pode se individualizar, personificar ou exteriorizar, agrega a quantidade de elementos que se tornarão psíquicos, necessária, que por sua vez se dinamiza, criando outros veículos, como, por exemplo, o próprio corpo astral puro, que vem a ser uma aglutinação de elementos formativos ou veículo transmissor da energia vital para o corpo físico ou denso. Estabeleçamos uma regra, a substância psíquica é o elemento básico, formativo de alma, porque é o veículo direto de faculdades ipso facto, devolições ou vontade. Finalmente, criar uma alma em si pelo espírito é imantar dessa substância psíquica a quantidade plasmadora necessária, tal e qual nós os fazemos quando respiramos. É claro que não inspiramos todos os átomos de oxigênio do espaço. Então, deve-se compreender que foi pelo diapasão das vibrações espirituais que levam e colhem reflexões e impressões através das linhas de força. Veio página 61 da corrente eletromagnética, que atua incessantemente pela coexistência entre vitalidade e agregação propriamente dita dos minerais e vegetais, vibrações estas oriundas dos agrupamentos espirituais afins, que se deu a chamada passagem até o completo desligamento destes campos experimentais. Agora, vamos definir algo que reputamos importante e que passamos por alto relacionado diretamente com a citada passagem dos espíritos pelo reino animal e racional. É errôneo supor-se que as hostes espirituais por cuja lei de consequência foram encaminhadas ao planeta Terra são ilimitadas em quantidade ou que seu número acresce constantemente pela chegada de novas hostes. Não. Esta quantidade é limitada ao número dos que caíram na via matéria primitivamente, apesar de se contar aos milhões. Tanto é que houve passagem, isto é, houve participação, quando de consolidação original de tipos ou formas minerais, produto das confusas ou imprecisas reflexões espontâneas dos seres espirituais na citada corrente eletromagnética. E isto também se deu com o reino vegetal. No entanto, a passagem de há muito está centralizada, tão somente no reino animal. penúltimo campo experimental, e daí para o ser humano. Os animais que revelam mais aproximadamente em seus corpos astrais, e daí para o denso, estas impressões são os cães, os gatos, os cavalos, os bois, os cabritos, elefantes, carneiros, etc. Tomando como exemplo o cão, nota-se que sua vidência ou percepção do invisível é intensa. Percebe-se isso pela sensibilidade que dá a conhecer de imediato e constantemente do sobrenatural. Por quê? Esta percepção ou sensibilidade ou visão lhe é transmitida pelo grupo espiritual que preside fora, ou seja, do astral, do espaço, afastados, não envolvidos diretamente, como está em nós, com o corpo astral do dito cão. Quanto menos envolvido, mais visão, pois que participam mais de fora do que ligados e distintos. E quanto mais um cão ou gato ou outro destes for envolvido pelas nossas vibrações mentais, se dá uma espécie de destaque neste agrupamento. De um ser que vibra com mais intensidade sobre este animal, é como fizemos notar a libertação deste campo experimental, visto que isto indica um mais intenso reavivamento do que chamamos de intelecção ou consciência, e consequentemente este ser não demorará em participar do reino humano numa primeira encarnação, porque pode ser constatada pelos que estudam e praticam as forças ocultas a existência de coletividades espirituais, que além de não participarem mais por ligação grupal do reino animal, conforme explicamos, continuam criando condições a fim de que lhe seja facultado penetrar no humano. Isto de encarnar não é processo que se dá à vontade do espírito, há leis regulativas. Como exposto, também não se deve entender que os reinos mineral e vegetal deixaram completamente de receber as influências vibratórias do ser espiritual. Tudo que tem vida, natureza, em tipos ou formas, continuam recebendo através das correntes de energia ou linhas de força dos elementos o impacto das reflexões e impressões dos pensamentos que revelam as vibrações dos espíritos. do ser espiritual. Do ser espiritual. Do ser espiritual. do ser espiritual. A CIDADE NO BRASIL